Olá, hoje é sexta-feira, 14 de janeiro. Nós estamos aqui na ponte do Cicóbio, onde começou o enchente deste ano em Ponte Nova, para trazer para vocês as principais manchetes da edição desta semana, da Folha, que está justamente focando nas cheias, nas chuvas, nos danos que ocorreram em Ponte Nova e em toda a região, em decorrência deste mau tempo, que tanto afetou a nossa rotina. O Diego está aqui comigo e vai falar a parte dele. Olá, Itaboraí. Olá, pessoal. Entre os nossos destaques, você confere na coluna Observatório Ponte Nova o material sobre a educação financeira nas escolas. Leia também o artigo da nutricionista Milena Romaioli, que fala sobre como melhorar a imunidade diante do surto da gripe. Leia também na coluna Articultura, sobre a produção musical dos nossos artistas nos 10 anos da coluna. Itaboraí. Pois bem, a edição está praticamente tomada por conta da enchente. A partir da página de esportes, já tem um balanço de como os estádios de Ponte Nova, a região foram afetados pela lama, fizemos um balanço sobre o que ocorreu nas nossas estradas, o Diego vai falar daqui a pouco, um balanço sobre as cidades que estão em situação de emergência, um dia a dia do como foi a enchente em Ponte Nova, hora a hora, tudo que aconteceu desde o final da semana passada, as reflexões sobre a questão de abastecimento de água, atendimento a famílias desabrigadas, uma série de informações que vão formar esse documento que a Folha produziu para servir de estudo e pesquisa para a posteridade. As chuvas também afetaram as cidades da nossa região. Na MG 262, no Trevo de Furquim, e também no sentido Ponte Nova, Rio Casca, o asfalto cedeu. Nessa última ocorrência, o asfalto cedendo causou um confronto entre o prefeito Adriano Alvarenga e o DR. E também no trecho de Ponte Nova, a Rio Doce, houve desmoronamento de terra e lamaçal na pista. Estas e outras notícias estão na nossa edição impressa de hoje e também no nosso site. Como Itaboraí destacou, preparamos para você, no leitor e assinante dessa folha, um rico documento, que servirá para a história recente de Ponte Nova como fonte confiável de pesquisa e estudos. Este é o nosso compromisso, levar até você a informação segura, confiável e de credibilidade, apuradas cuidadosamente pela nossa equipe de jornalistas experientes. Assine a folha. Por apenas R$ 11,50 ao mês, você terá o nosso combo, o Impresso Mais Digital. Um bom final de semana a todos e uma boa leitura. Folha de Ponte Nova é o compromisso com a cidadania. Música